Fala galera, é de Lucesa Mendonça aqui do canal, e hoje eu vim trazer aqui para vocês, cara, aonde nós compramos as nossas lanternas, tá? Que nós vamos levar para a nossa viagem, tá? Então, é só um... é assim, mostra Mendonça, que monte de lanterna é essa? Tu vai levar um monte de lanterna? Sim galera, vamos levar sim, porque a gente já passou o perrengue, no escuro, nos camping, tá? Aí você fala, mas a maioria dos camping tem luz, é, mas nós já chegamos em um camping lá sem energia elétrica, tá? E nós passamos o fogo, então é o seguinte, lâmpada nunca é demais, tá? Essa lâmpada aqui, por exemplo, tá? Essa é a primeira lâmpada que eu estou apresentando, muito barato, comprei no AliExpress, Vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo, tá? Ela é aqui, ó, você controla, ligou, ó, ligou para cá, acendeu fraco, vai girando, ó, você tem o controle de foco da luz, ó, aqui. Pô Mendonça, que maneiro! Ela é recarregável? Ela é recarregável? Sim, ela é recarregável, tá? Ela tem bateria interna. Isso aqui galera, o que é isso aqui? Isso aqui é um imã, tá? Vamos supor lá, tu tá trocando teu pneu lá do carro, pô, bota isso aqui na lateral do carro, pum, ele vai grudar, tá? E você controla aqui, ó, onde que você quer botar isso, ó, 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 ah, eu quero botar aqui, ó, porque eu quero botar um parafuso ali e tal, Então ela tem esse imã, tá? Ela tem esse imã que você vai grudar em superfícies metálicas, tá? Então ela te dá essa opção, olha só a claridade dela, tá vendo? Então, deixa eu apagar a luz aqui, para vocês saberem o que eu estou fazendo, né? Vou apagar a luz aqui da sala e eu vou clarear aqui, ó, tá? Aqui, ó, ó como é que ela clareia, tá vendo? Então é nesse nível, né? Então vamos acender aqui de novo o lugar da sala. Essa daqui é a primeira, né? Não é bom colocar aqui a demonstração aqui? É, vamos fazer aí. Minha esposa estava mandando eu botar aqui, então vamos botar aqui para vocês verem o que eu estou falando. Fazer a demonstração. Aí, galera, tá vendo? Ó, aqui ela riou, mas não soltou. É porque ela tem um controle aqui, ó, de aperto, tá? Aqui, ó, você tem que apertar ela aqui para poder ela ficar firme, tá? Aqui, ó, ó. Parece até aquelas luminárias, né? De rua, né? Tá vendo? Ela gruda. Olha aqui que eu aperto, né? Isso, você tem que apertar aqui para poder você regular ela, o que você quer fazer. Aqui ela tem um aperto aqui, ó. Se você... Igual aquele negócio do GPS antigo, quem tinha GPS tinha isso aqui. Ó, aí ela ficou mole, tá vendo? Então, você lembra da ventosa que botava o GPS lá no vidro, ó? Você grudava assim, ele ficava assim. Aí, para você apertar o GPS, aí você tinha que apertar isso aqui para poder ela ficar assim. Tá vendo? Fixado. Aqui é por causa da tinta, galera. Então, aqui, ó. Tá vendo? E ela tá úmida aqui, por causa da umidade aqui. Então, ela tá escorregando. Mas no carro, ó, você crudou, entendeu? Ela gruda, tá? Então, essa daqui é esse tipo de lanterna que nós vamos levar para a nossa viagem. Vamos para a segunda, que eu vou levar. Essa daqui, galera. Essa daqui, galera, ela tem luz solar, tá? Ela carrega também na luz solar, tá? Se você botar ali fora, ela começa a carregar. Já testei e funciona, tá? Ela tem para ligar ela. Você pode ligar ela tanto no botão aqui, tá? Aqui, ó. Você liga, né? Ó, isso aqui é o pisca-pisca lá, se você tiver enguiçado na estrada, né? Ela também serve como power bank, tá? Ela usa como power bank. E pode ser usado no controle remoto, tá? Para você ligar a tua luz no controle remoto, tá? Aqui, on. Vamos ver se ela liga aqui. Ah, não. Eu tenho que tirar aqui, galera. Ela tá com plástico aqui de proteção, tá? Ah, é. Aqui, se não tirar esse plástico, ela não funciona, tá? É, mas ela funciona assim. Eu já testei, tá? Tá aqui no saco. Ela tem o controle de foco. Esse controle aqui, ó, de foco. Tudo no controle remoto também, tá? Ela funciona. Essa daqui não tem controle remoto. Ela pode pendurar, tá vendo? Ela é na sua barraca. Aqui, ó. Diminui a intensidade. E tem o sinal SOS, tá? Tipo assim, você tá lá no meio da mata, tá esperando socorro e ela emite o SOS. Isso aqui é um SOS, tá? Então essa lâmpada aqui também nós vamos levar para o nosso acampamento, tá? Essa daqui, galera, é uma lâmpada, assim, mais chique. Isso aqui é para eventos, assim. Você tá lá acampando, mas você quer fazer uma festa. Você tá no campo e ir lá. Hoje é o dia de festa. Hoje é o aniversário do meu aniversário, aniversário da minha esposa, aniversário de um colega que você encontrou no campo. Isso é um ambiente mais bonito. É, um ambiente mais bonito. Então, esse daqui é para esse tipo de coisa, tá? Ela tem aqui, ó. Eu vou ligar aqui para vocês verem como é que eu tô falando. Ela liga assim. Liga aqui com cores, né? Ela vai fazendo desse jeito aqui, tá? Ela vai mudando de cores. Tem essa daqui que é mais forte. Tem mais forte ainda. Entendeu? É assim, né? E se você pressionar aqui e deixar, ela tem lâmpada também no outro lado, tá? Aqui, ó. Pressionei e deixei. Ó. Fortuna. Lanterna, tá, galera? Ó. Olha como é que fica claro aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Vou apertar mais uma. Apertei mais outra, tá? Apertei aqui. Ah, meu Deus. Isso aqui é só para isso? Só serve isso? Não, galera. Olha só o que isso aqui faz. Ó. Ela vira uma manivela aqui, tá? Você pega aqui, ó. Olha o que que eu vou fazer, hein, galera? Ó. Aí, segura aí, amor. Ó. Isso aqui é para tu enfeitar a tua barraca, galera. Entendeu? Vou ligar aqui, Janete. Uhum. Ó. Aqui, ó. Para tu enfeitar a tua barraca lá, ó. Ó. Entendeu? Tá dando para filmar aí, amor? Tá, não sei se vai pegar a cor, mas... Ó. Dá para ver que está acesa. Ó. Aí, no piscapisco. Então, reflexo até na televisão, ó. É. Deixa eu botar para cá para o pessoal ver, ó. Tá? Aí, ó. Pode até botar aqui. Isso. Tá vendo? Ela vai fazendo o piscão, então tu vai fazer a tua festa lá no teu camping. Tá? Vai fazer a tua festa lá no camping. Entendeu? Comemoração, ó, de alguma coisa. Virada de ano. Entendeu? Tá aí, ó. Né? Um equipamento muito bom. E tem a suporte também para segurar? Tem o imã, tá? Ela tem três imãs aqui que gruda também. Ela gruda no imã e tem o negócio para prender também. Tá? Assim, ó. Isso, é. Ó. Aqui, ó, galera. Para você deixar ela lá em cima da tua tenda, né? Do teu gazebo, né? Vamos supor que tu botou um gazebo lá na barraca, tu pendura isso aqui lá, espalha isso aqui lá na frente da tua barraca e, ó, show de bola. Entendeu? Isso aqui nós vamos botar em eventos especiais lá no nosso camping, na nossa viagem. Com certeza vai ter vários eventos. Entendeu? Quem acompanha a gente vai perceber isso. Aqui, galera. Ah. Vamos recolher. Como é que recolhe isso aqui? Assim, galera. Ó. Igual aquela trena de fita métrica, né? Para medir lá, ó. Aqui, ó. Ó. Isso aqui tudo eu vou deixar linkado aqui no canal, tá, galera? Aqui, ó. Aí, para fechar, você prende aqui, tá? Aqui, ó. Fechou. Coisou aqui, ó. Aí, ó. Muito barato isso. Comprei também no AliExpress. Vou deixar linkado. Esse aqui vai com a gente também. Menonça, o que é isso? É só lanterna de mão? O que isso aqui faz, menonça? É? Aqui, galera. Vou apagar a luz aqui. Ih, galera. O tapete está sujo, hein? Sabe o que é isso, galera? Olha lá, ó. Uma lanterna de UV. Olha lá, ó. Ó. Olha aí, ó. Olha aqui, galera. Olha só isso. Isso aqui é poeira, tá? Aqui, ó. Identificando aqui, ó. Minha mulher está bolada aqui, ó. Não, porque eu fiquei olhando e esqueci de mostrar. É. Tu esqueceu de mostrar? Não, mas eu estou mostrando agora. Não, porque a minha mulher está puta que eu estou mostrando a poeira aqui de casa, ó. Que é a lâmpada UV. Lâmpada UV. Ó, lâmpada UV. Aí ela não quis nem filmar, ó. Tá vendo, galera? Não, pera aí, é. Eu já vi aqui. Ó. Ih, é meu. Olha lá, olha lá, olha lá. Poeira, Janete. Poeira. Não, aí aponta aqui. Eu tirei a poeira e saiu, né? Claro que sai, Janete. Aqui em cima, aqui, ó. Faz aí o teste aí. Ó, aqui, ó. Poeira. Olha aqui, ó. Poeira. Tá de propósito a poeira aí pra fazer o teste. E muita, muita mulher vai me odiar aqui agora. Os maridos vão pegar uma lâmpada UV aqui, ó. Vai ver aqui. Nossa, você varreu a casa aqui. Olha como é que tá. Ó, ela mostra tudo. Galera, é o seguinte. Deixa eu ligar a luz aqui. Vamos falar sério. Isso aqui não é pra ver poeira. Isso aqui você tem que levar no seu acampamento. Por que que você tem que levar no acampamento? No acampamento, existe um bichinho lá que pode acabar com o seu passeio. Que é chamado escorpião. Isso aqui é o único meio de você ver se no teu acampamento vai ter um bicho desse. Tá? Um peçonhento desse. Isso daí... Detectora. Isso aqui você vai fazer o quê? Você montou tua barraca, você viu durante o dia. O escorpião, ele fica intocado. De noite, o escorpião, ele vai vir lá pra tua barraca. Então, você vai de noite. De noite, você vai lá usar lava, passar em volta da tua barraca. Não deixa só a barraca aberta, de jeito nenhum. Saiu da barraca, fecha o zíper. Deixa só no mosquiteiro. Nunca deixa só a barraca aberta no camping. Tá? Nunca. Tá? Isso aqui é pra você identificar se tem algum... Isso aqui identifica cobra também, tá? Identifica qualquer bicho. Urso, tá? É... Minha mulher tá rindo. Urso, é claro. É que ela tá falando assim... Aqui não tem urso aqui no Brasil. Né? Aí é mais. Eu tô falando que a pessoa que viaja lá pra outros países. Tá? Tem raposa. Isso aqui tudo identifica. Tá? É uma lanterna UV, tá? Que é pra isso. Eu vou levar. Porque aqui não tem urso, mas tem escorpião. Tá? Vamos para outra lâmpada. Essa daqui também. Essa daqui, galera, é... É uma lâmpada... Ela só faz isso, né? Liga e desliga. Ela não tem negócio de coisas. Você vai pendurar lá na sua barraca. Aí é essa daqui e aqui. Tá? Tá? Ela vem duas lâmpadas dessa. Vem duas lâmpadas dessa. E ela tem... Ela tem aqui, galera, o painel solar. Ela é um diferencial, tá? Ela tem também... Ela tem também o controle remoto. Tá? E as placas solares. Tá? Deixa eu tirar aqui pra vocês verem as placas solares que ela vem. Lá no fundo, tá? Olha aqui, ó. Aí você vai estelar lá no seu campo as placas solares, tá? Então ela vem duas lâmpadas com duas placas solares. Tá? Pra carregar lá a sua... E o controle remoto. É. E o controle remoto também, tá? Então você pode botar ela lá no... Na sua barraca lá do lado de fora. E você, dentro da sua barraca, você vai desligar e ligar a sua luz. Você escutou um barulho lá fora, você já aperta o controle que vem nela. Lá dentro da sua barraca, tu já liga a luz lá fora. Entendeu? Na fora da sua barraca, tá? Então isso aqui é muito importante também. Tá? Essas daqui vão. Essa daqui também, ó. Essa daqui é um outro modelo. Ela tem o carregamento solar também, tá? Ela pode ser carregada tanto no carregador como no carregamento solar. Tá? Aqui, ó. Não sei se ela tá carregada, tá, galera? Não sei se ela tá carregada. Ela deve tá descarregada, galera. Essa lâmpada aqui. Tá? Eu não... Acho que eu não cheguei a carregar ela. Então acho que ela descarregou, galera. Infelizmente não vai dar pra fazer o teste porque eu não botei pra carregar. Mas ela é desse modelo aqui. Ela é assim, tá? Aqui. É bonita também. Ela... Essa aqui é muito bonita. Só que as que eu dei mole aqui não botei pra carregar. Tá, galera? Me desculpa. Mas ela aqui... Ela funciona, tá? E por último essa daqui, ó. Essa daqui, galera, ela tem tanto o... Desse lado aqui. Tá vendo? Ó. Desliga a luz. É, eu vou desligar a luz pra vocês verem a potência. Ela tem assim, mais forte, tá vendo? Tem mais forte aqui. E tem essa daqui também, ó. Que ela fica... Vamos supor que tu enguiçou lá com o teu carro. Tu bota isso aqui em cima do teu carro, né? E vai avisar a pessoa que tu tá enguiçado lá na beira da estrada, tá? E ela tem do outro lado que é... É outro... É tipo lanterna mesmo, tá vendo? Lá, ó. Tá vendo? Ela também controla aqui a intensidade. Essa daqui é a maior. E isso daqui vai muito longe, tá, galera? Essa lanterna aqui é muito boa. Ela é... De... Carregar também, tá, galera? Ela é uma lanterna recarregável, tá? Ela tem bateria interna, tá? Então ela é muito boa. E ela serve também de power bank também, tá, galera? Aqui. Ela também serve de power bank. Tá? Ela é assim. Vou deixar linkado. Ela é muito bonita, tá? Ela é leve. Tem um... Isso aqui é de ferro, tá vendo? Ó, isso aqui é ferro. Tá? E... Pra viagem também, eu recomendo. Existem umas mais caras, tá, galera? Tem umas lá de duzentos e poucos reais. Eu não quis investir nisso. Eu quis investir nessa daqui. Essa daqui é barata. Acho que foi menos de cem reais essa lanterna aqui. Mas eu achei ela muito boa, tá? Pro nosso... Pro nosso... Pro nosso finalidade. Que a gente vai acampar de carro. Então pra gente... Vai servir muito. Vai servir muito. Então esse kit aqui vai com a gente na viagem, tá, galera? Eu vou deixar tudo linkado aí. E vou acompanhando o nosso canal aí pra você ver a nossa evolução da nossa viagem, tá? Forte abraço. Pega a bisu, hein, galera? E aí, galera. E aí, galera?